E agora eu fiquei todo gostoso Leilani Roberto Receba essa aliança Em sinal do meu amor E da minha fidelidade Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Você sabe que isso pode ser algo Porque tudo que você faz E você sabe que tudo que você faz E agora eu estou deixando nada Então talvez é verdade Eu não posso viver sem você E talvez duas É melhor que uma Mas há muito tempo Para descobrir o resto do meu vida E você já tem me chegando E eu estou pensando Que duas é melhor que uma Eu lembro E talvez duas é melhor que uma Mas há muito tempo Para descobrir o resto do meu vida E você já tem me Você já tem me A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém